Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo com o vídeo de seus sonhos, o professor Arthur Grilo na área e hoje vai responder uma dúvida que muita aluna aqui manda mensagem, pergunta Arthur, afinal, qual a nota mínima que eu preciso para passar na prova de Enseja? Olha, é muito fácil, tá? Então, acompanha esse vídeo que eu vou te explicar tudo mas antes, não esquece aqui de curtir e comentar aqui embaixo todas as suas dúvidas porque, afinal, estou aqui para te ajudar. Bom, a sua prova de Enseja, ela tem quatro eixos. Tem o eixo de linguagens, que basicamente é português tem um pouquinho de inglês, uma questão de espanhol, mas basicamente, pessoal, é interpretação de texto O segundo eixo é aquela linguagem de matemática então você tem ali matemática e suas tecnologias, tem um pouco de gráfico, um pouco de tabela um pouco da questão de figuras planas, volumes, áreas Olha, não se preocupa que aqui a gente tem playlist das quatro eixos que você consegue estudar tudo de graça Bom, também tem a disciplina de ciências humanas, que basicamente é história e geografia e, por último, ciências naturais, que cai basicamente ciências cai ali uma questão bem mais fácil de física cai uma questão que você precisa saber um pouquinho de química mas nada muito difícil, não se preocupe Desses quatro eixos, pessoal, você vai fazer a sua prova, tá? com 30 questões em cada uma delas Bom, então basicamente tem que acertar o quê? 15? Metade? Não! E aí que todo mundo erra Mas olha, não se preocupe que eu vou te explicar tudo agora como é que funciona, tá? A sua prova, ela é dividida em questões fáceis em questões médias e questões difíceis, tá bom? Questões fáceis nada mais é do que são aquelas questões que a gente não precisa muito estudar, tá? que são aquelas questões que a gente aprende no nosso dia a dia muita gente acerta as questões fáceis mediante as experiências que a gente tem, tá? no nosso dia a dia mesmo então muita gente consegue ali atingir boas notas ali só acertando essas questões fáceis Bom, as médias, você já precisa de um certo conhecimento você precisa estudar um pouquinho mais pra conseguir acertar, tá? Enquanto as difíceis, pessoal essa sim, se você não estudar, não acompanhar aqui o nosso conteúdo com instalações, realmente você vai ter muita dificuldade Bom, primeiro passo que você tem que tomar cuidado tem muita gente aí entregando material em PDF, em aula, retirada de internet sem estudar as provas anteriores e o que acontece? Primeiro, você estuda, estuda, estuda e não passa na sua prova porque não cai aquele conteúdo Segundo, né? você tem que estudar só aquilo que cai você não tem tempo pra perder, não é verdade? você tá aqui justamente pra conseguir a tua certificação conseguir o teu diploma então por isso, pessoal tudo que eu passo aqui pra vocês é tudo questão de prova, tá? a gente não sai do seu digital diferentemente, né? de outras instituições que tem por aí a sua nota de Enseja ela tem como nota mínima 60 pontos então eu não posso tirar zero? não a nota mínima pra todo mundo é 60 pontos e a máxima que você tem de pontuação é 180 então a sua nota ela vai girar em torno de 60 a 180 isso pra todo mundo se você fizer uma média das 30 questões dá mais ou menos 12 questões ali pra passar por quê? porque você precisa atingir a nota mínima de 100 pontos para passar no Enche mas olha, não esquece que na disciplina de linguagens esses códigos de suas tecnologias o famoso português você também tem a sua prova de redação não adianta nada você acertar as questões de português e zerar na redação ou acertar na redação e acertar e não acertar nas questões de português por isso que eu fiz um curso pra vocês que você tem aí, pessoal 10 propostas de redação que são muito legais pra que você possa atingir as suas notas, tá? o link tá aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo então acessa porque é por tempo limitado, né, pessoal? eu não posso ter 2, 3, 4 mil alunos por quê? porque a gente dá um feedback individual, específico justamente pra que você não perca tempo e passe na sua prova uma questão que muita gente fala pô, Itorio, então eu preciso acertar mais ou menos o quê? 12 questões? não, é aí que tá o perigo, pessoal por quê? as pontuações, elas são diferentes por isso que a gente tem fáceis, médias e difíceis concorda comigo? que é muito melhor você acertar uma questão difícil porque pouca gente vai acertar o que que significa? se você acertar difícil é porque você tá estudando então a prova do Enseja ela é por meritocracia, tá? então se você estuda e acerta as difíceis ela tem uma pontuação maior, né do que as fáceis então por isso que tem gente que com 10, 11 questões consegue passar assim na prova do Enseja e de repente outra pessoa que tem certa 10, 11 questões também não passa por quê? porque outra pessoa estudou e por isso acertou as questões que são mais difíceis entendeu agora? uma última dica que eu quero falar pra vocês aqui não esquece, tá? por quê? pra você conseguir acertar melhor as questões o que que você tem que fazer? primeiro ponto não começa lendo o seu texto é, exatamente a prova do Enseja ela é baseada em interpretação de texto basicamente mas primeiro o que que você tem que fazer? primeiro leia sempre as perguntas depois você vai ler as respostas porque das quatro alternativas a sua prova tem a letra A, B, C e D pra todas as questões duas delas, pessoal, não tem nada a ver com o tema que ele tá perguntando a outra que se você não estudou vai ficar na dúvida e por fim a resposta correta então primeiro eu leia as perguntas depois as respostas e só depois você vai pro texto porque muitas questões ela é respondida apenas na leitura do título do texto outras você nem precisa do texto e outras sim você realmente ele pede na questão olha, interprete o texto tá rindo? não adianta você tem que ler o texto com calma e seguir as recomendações que eu passo aqui nas aulas pra vocês, né? em todos os eixos tá bom, pessoal? espero que esse vídeo possa ajudar o máximo de pessoas possíveis divulga, compartilha ajuda a gente, tá? não esquece se inscreve aqui escreve aqui no canal comenta aqui embaixo todas as suas dúvidas e não esquece eu tô aqui pra te ajudar qualquer dúvida fala comigo obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê em uma de nossas aulas forte abraço e até a próxima tchau, tchau